Influenciadores na cadeia, jogo do tigrinho, casa de prostituição, condomínios de luxo em Belém do Pará são alvos de operação. De 12 mandados de prisão, 7 já foram cumpridos contra influenciadores digitais paraenses. Caçanhal e Bragança foram duas cidades onde a operação aconteceu. Segundo a Polícia Civil do Pará, a operação é resultado de 4 meses de investigação. Na Polícia, muitos eram os jogadores, mas pouca gente ou quase ninguém recebia o que ganhava. Obrigado. 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 Obrigado.